Olá meninas, hoje eu vim aqui fazer o desafio da foto em seu meio, só que eu vim fazer em vídeo, não é mentira gente? Hoje eu tô toda mal acabada, toda resumenteada, porque foi o nosso primeiro dia de obra aqui na forma do nosso cantinho. Até porque eu acho que se fosse desafio, a gente tinha que ser desafio da make, porque eu quase não uso maquiagem. Infelizmente eu tenho alergia, eu não aguento muito, não sei se vocês já repararam nos vídeos, que o máximo que eu passo é um batonzinho, um blush. Eu não aguento muito a maquiagem nos olhos, costa demais, eu tenho alergia muito brava na maquiagem, no rosto, o máximo que eu passo é um primenzinho, né, um pegue, né, um batonzinho, um blush e só. Só fazer uma festa, uma estica, uma coisa mais sofisticada, eu me arrisco a fazer uma make mais elaborada e vou só no colheio. Tem que levar o colheio pra festa, porque eu não aguento mesmo. Mas o vídeo de hoje não é pra falar de maquiagem, só tô explicando pra vocês porque que eu sempre pareço assim com a cara meio limpa no vídeo, mas é por isso, quando eu me arrisco um pouquinho a fazer a make, podem observar nos vídeos que eu tô com um pouquinho de make a mais, meu olho tá super vermelho. Então, o vídeo de hoje mesmo é pra falar sobre o primeiro dia de obra aqui no nosso cantinho. Na verdade, o primeiro dia é meu, porque o primeiro dia foi do pedreiro que tirou a pátria dessa parede que tinha, passou uma liga massa, aí agora nós começamos a botar em pátria. Na verdade, eu tinha contratado o rapaz pra poder vixar pra mim essa parede, passar uma massa e pintar, só que ele não veio. Como ele não veio, eu falei, é eu mesmo que vou fazer. Aproveitei que agora a minha funcionária nova, a Lídia, é mestre da pintura, ela pinta a gente quadros maravilhosos, telhas maravilhosas. Eu vou ver se eu consigo convencer ela a gravar uns videozinhos ensinando a gente a fazer umas coisinhas bem legais que ela faz. Aí ela falou, vamos mesmo pintar. Então vamos, arregaçando as mangas hoje, eu tô toda suja de tinta pra provar pra vocês que foi eu mesmo que pintei. Eu queria ter gravado um pouquinho mais esse processo da pintura, mas quando eu peguei a câmera na hora que a gente ia começar, ela tava descarregada. Então eu dei uma carga nela rapidinho pra mostrar um pouquinho, passo a passo, deixei carregando, agora que terminou tudo, eu vim fazer aqui a introdução do vídeo pra vocês, tá? Então é isso, ó, o primeiro dia foi isso, lixar a parede todinha, nós lixamos, que tava só com a argamase, e batamos uma de mão de tinta todinha no cômodo, tá? Se você quer pintar o seu e não tem como pagar o pintor, arregaça as mangas e vá com você mesmo. A gente que mexe com tanta coisinha delicada em loja tem, não vai saber pintar uma valente, é claro que vai, né? Pegamos a tinta, compramos a tinta, ficou super baratinho, comprei o rolo, compramos os pincéis pra dar o retoque, não ficou nem 50 reais, é uma tinta boa. Passamos duas mãos nessa parede, que tava só com a argamase e uma mão nas outras paredes, que era só pra tirar um pouquinho a sujeira, tá bom? E agora, vou deixar secar de hoje pra amanhã, amanhã eu vou aplicar o papel de parede e vou gravar pra vocês, é claro. E já começaram a chegar hoje alguns móveis, eu vou dar uma mostrinha pra vocês da mesa, que é uma mesa que eu sempre sonhei, que eu achei a cara de ateliê, que eu encontrei. Não vou mostrar tudo, vou mostrar só um pouquinho. Quando ela for montada, eu vou mostrar direitinho pra vocês e porque foi essa minha escolha, tá? Começamos, eu e a Lídia, a lixar bem a parede. Lixamos bastante, né? Pra tirar todo esse áspero e não ter problema na hora que o papel de parede for aderir, né? A cola do papel for aderir na parede. Agora nós começamos a pintar, forrei papel no chão, tá? Pra caso a tinta pingar, não cair diretamente no chão, cair sobre o papel. Eu coloquei uma roupa bem velhinha, pra não estragar a minha roupa, né? E tô passando uma mão de tinta nessas paredes só pra tirar a sujeira. E na parede com argamassa, eu passei duas mãos de tinta. Todo mundo colaborou um pouquinho. Nós colocamos a Sheila pra poder fazer o recorte, né? No teto e nas laterais. Ela se divertiu bastante, riu bastante, mas no final ela fez direitinho e deu tudo certo. Olha só, gente. A mesa já chegou. Ele tá os pés aqui, tá o tampo dela. Vou só mostrar pra vocês a cor do tampo. Claro que tem que ter uma azul, né? Porque a marca da Fabrique Biju é o azul, tá? E eu vou mostrar pra vocês só encaixotada, é claro. Quando ela estiver montada, eu vou mostrar, tá? Aqui ela é bem grandona. Olha o tamanho dessa mesa. Eu fiquei com medo até de não cabelar no quartinho mais coube. E eu vou mandar também colocar um vidro nela pra eu não estragar ela de cola, como eu já fiz com as outras. Esse foi o primeiro que chegou. Primeiro papel de parede, agora essa mesa. Ainda falta a mesa do computador e os nichos da parede. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui com mais vídeos. Espero que vocês estejam gostando dessa série. E aí que essa série possa ajudar muitas de vocês, tá bom? Eu tô indo, mas já já tô de volta com o próximo vídeo dessa série que será o ficar só do papel de parede, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.